Logo pela manhã, em frente aos locais de votação e no entorno das escolas, o que mais havia era os santinhos espalhados pelas ruas. No sábado à noite, havia um acordo entre os candidatos para a devolução dos materiais de campanha, o que não foi feito por alguns candidatos. Nós fizemos um acordo com as coligações para que o material de campanha fosse devolvido até as 21 horas do sábado. Foi entregue material, mas mesmo assim foi feito ainda o derrame nas ruas. O que nós fizemos hoje bem cedo? Nós estivemos no local, constatamos os candidatos que tinham o santinho no chão, foi feita uma certidão de autuação desses candidatos e eles vão responder por isso perante a justiça eleitoral. Existe o crime por conta da desobediência judicial e existe também a apuração do excessivo poder econômico utilizado para a captação de voto, pelo derrame de material em todos os locais de votação. Então é responsabilizado sim, nós coletamos todo o material e todos os santinhos coletados já estão aqui e vão ser encartados no processo. O juiz eleitoral classificou a atitude do derramamento dos materiais de campanha em frente às zonas eleitorais como uma vergonha. Isso é uma vergonha. Em pleno 2018, século XXI, todo mundo buscando que o Brasil se torne uma sociedade evoluída de pessoas esclarecidas e nós temos candidatos, candidatos que de forma dolosa, criminosa, vergonhosa, decidem sujar a cidade, emporcalhar a cidade, sabendo que há pessoas aqui na cidade, que são os garis, que vão ter que depois ir lá e sofrer para limpar aquela bagunça, aquela sujeira que esses mau caráteres fizeram.